Bom, então, a nossa terceira palestra do workshop Vasculhendo Borges, o professor doutor Antônio Carlos de Madalena Gens, com formação, graduação em filosofia pela URGS, mestrado em antropologia social, também pela Federal do Rio Grande do Sul, e doutorado em filosofia também pela URGS, com uma obra sobre a vicena em filosofia medieval. Me alegra muito ter a participação do Tom aqui, um colega querido, de longa data. Tivemos na graduação lá nos heróicos anos 80 a oportunidade de conviver um pouco. Então, Tom, tu tem a palavra agora, por uma hora, para a tua palestra. Perfeito. Obrigado. E depois a gente discute mais uma meia hora. Muito obrigado, Tom. Ótimo. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Para mim é uma grande alegria estar aqui, porque, fundamentalmente, é fruto disso, de uma amizade, como o Eduardo estava salientando agora. Nós somos companheiros de longa data, amigos, nos vemos pouco nos últimos anos, mas é sempre uma coisa muito forte, muito bonita. E, então, eu gostaria de agradecer a ele, primeiramente, pelo convite para participar desse workshop Vasculhando Borges, que é um título muito bom, porque eu acho que o Borges gostaria, indica, assim, uma atitude de procura, de inquietação e de estar vivo. E eu acho que é isso que o Borges nos provoca. Eu gostaria também de agradecer a Unicinos e a Escola de Humanidades por esse evento. E, assim, eu desconfio vagamente que, para usar uma palavra cara a Borges, de que, em parte, acho que esse workshop nasceu de uma conversa que tivemos, Eduardo e eu, durante um almoço aqui na Unicinos, por ocasião de um evento do Instituto Humanitas, esse tão belo e precioso instituto, dirigido pelo padre Inácio e com uma equipe tão pujante e unida e que faz tantas coisas importantes para a nossa cultura, num evento sobre a Gambem, que foi uma oportunidade para a gente se reencontrar. E é bom registrar que esse evento é tributário também de alguma coisa que Borges cultivava e prezava muito, que é a amizade e a ponto da rica amizade que ele tinha com o Bió e Casares ter frutificado em alguns livros magistrais escritos juntos pelos dois, fruto dessa amizade. Bom, por último, eu gostaria de dedicar essa apresentação à memória do grande escritor e crítico Ricardo Piglia, falecido em janeiro último, com quem eu tanto aprendi sobre Borges e a arte de ler contos. Eu gostaria também de dedicar essa apresentação aos meus alunos do curso de Prática Pedagógica e Seminário Integrador, um curso à distância que foi oferecido pela Universidade Aberta do Brasil, através da Unipampa Jaguarão, onde tive a oportunidade de ser o professor conteudista dessa disciplina em parceria com a professora Maria de Socorro Marques, que foi a professora formadora e que teve um contato muito maior com eles. Eu formava os conteúdos. Então, aos meus alunos desse curso, a Iris também é dedicada a essa apresentação, e aos amigos, claro. Bom, a minha intenção aqui é abordar o tema da identidade em Borges no Conto Sul. E pretendo fazer isso de uma maneira, acho que, não exaustiva, mas salientando alguns pontos que me parecem bastante importantes e que saltam a partir desse conto. Esse conto aparece no livro Ficções, que veio a público em 1944, e que, junto com o Aleph, publicado também nessa década, fizeram definitivamente a fama mundial e reconhecimento do nosso autor. O Sul é o último conto do livro Ficções, e é preciso relembrar que, na verdade, a obra é a junção de dois pequenos livros de contos. A primeira parte se intitulando O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, e a última, Artifícios. Nesses dois livros estão alguns dos melhores contos de Borges, se é que é possível fazer essa distinção, para nós que amamos Borges e gostamos de tudo que ele escreveu. Pelo menos esse é o meu caso. Há alguns sentidos em que a gente pode aplicar essa noção de identidade no conto Sul, e eu separei, assim, quatro que aparecem ao longo do conto ou a partir do conto. Vou me deter mais em dois, mas é preciso salientar esses quatro sentidos. Certo? Um dos sentidos é aquele relacionado ao título mesmo do conto, o Sul, e várias referências que aparecem ao longo do texto, identificando o Sul como uma região, ao mesmo tempo geográfica, no interior da própria cidade de Buenos Aires, o Sul, que envolve aquela região de Santelmo, Laboca e adjacências, e que é marcado no interior do conto, quando começando no momento em que se atravessa a Avenida Rivadávia. Essa é uma marca importante, porque isso tem a ver com a criação de um espaço mítico que o Borges tanto trabalha, no sentido de uma nostalgia, de uma recuperação do espaço urbano da cidade de Buenos Aires. Borges retorna da Europa no final dos anos 1919, 1920, e é um momento em que Buenos Aires está passando por uma grande transformação. As pessoas que visitam Buenos Aires têm a oportunidade de ver aquela rica arquitetura que é fruto, mais ou menos, desse período. O segundo sentido é uma curiosidade bastante significativa entre o nosso autor Borges e o personagem do conto, Juan Dalman. E é uma curiosidade importante, porque eu vou falar mais disso a seguir, quando eu estiver pontuando algumas das coisas no conto, porque o nosso personagem sofre um acidente e Borges sofreu esse mesmo acidente. Então, essa é uma curiosidade significativa, além de outras que Borges reduplica no seu personagem. Bom, agora, o mais importante de tudo são os dois sentidos de identidade que vão ser centrais na minha abordagem aqui, que é deles relacionado com essa figura, que é o leitor, nós. Isso é fundamental em Borges. Logo, vamos ver isso. E o outro sentido de identidade, que aí é o núcleo mais duro, que é esse sentido de identidade que vai surgir a partir da leitura do conto, do que ele nos traz. E é a partir daí que a gente vai poder abordar essa noção de identidade pessoal que é desenvolvida ao longo do conto, ao longo daquilo que ele nos conta. É sobre isso que eu vou me deter, principalmente. Então, acho que está bem claro. E podemos, então, passar a algumas observações. O conto sul é particularmente interessante por uma razão especial, entre tantas que se poderia levantar, de um livro, que é ficções, onde todos os contos são magistrais. Essa razão consiste em que, no prólogo ao livro, em que se encontra o conto, Borges faz algumas observações bem ligeiras e sucintas, e que parece, assim, apenas algo dito de passagem. Ele incluiu três relatos, quando da publicação de ficções, e ele diz, então, que, ao falar desses três relatos que reuniu na edição, a saber, o conto sul, a seita da Fênix e o fim, ele diz, literalmente, que, aspas, abro aspas, que, de o sul, que é talvez meu melhor conto, basta me prevenir que é possível lê-lo como narrativa direta de fatos novelescos e também de outra maneira. Então, assim, eu gostaria de salientar isso para a nossa investigação aqui, nossa abordagem do conto, que, justamente, então, entre tantos contos geniais, maravilhosos, Borges faz essa observação. Ele diz que é talvez o melhor conto e previne que é possível lê-lo como narrativa direta de fatos novelescos e também de outra maneira. Então, vamos procurar lê-lo como fato novelesco e também descobrir que outra maneira é essa que se insere na tessitura do conto. É claro que isso traz uma responsabilidade e a minha análise vai procurar mostrar essa outra maneira de ler o conto, para além da narrativa direta de fatos novelescos. É claro que essa observação do Borges aqui não tem nada de inocente. Temos que descobrir que outra maneira de ler é essa e, de fato, a noção de identidade que eu vou trabalhar aqui está muito ligada a essa outra maneira que Borges nos indica aqui que o conto pode ser lido. E tem aí também uma coisa que eu gostaria de salientar, que é, para além da ironia que caracteriza Borges em muitos momentos, Borges era irônico, é preciso notar uma generosidade dele como autor, porque ele deixa entreaberta essa possibilidade que fica a cargo do leitor. Então, esse sentido que eu digo de identidade relacionado com o leitor e que eu vou trabalhar um pouco ao final da minha apresentação, é muito importante. Essa generosidade de um autor que oferece um espaço para o leitor respirar e descobrir sentidos naquilo que ele está nos oferecendo. Ou seja, não há uma hierarquização de leituras. Borges em nenhum momento diz que essa outra leitura que pode ser feita, ler o conto de outra maneira, seria hierarquicamente melhor. Na verdade, um pouco do segredo do conto está que essas duas leituras se imbricam e nós vamos trabalhar um pouco isso, então. São possibilidades que se abrem e que têm a ver com a própria arte do conto, da qual Borges é o mestre. Bom, voltando àquela noção de sul, do sul como um espaço de identidade que trabalha um pouco um sentido nostálgico de recuperação de uma Buenos Aires que está deixando de ser, é preciso salientar que isso é importante, porque, assim, como nota a Beatriz Sarlo, uma grande estudiosa, crítica cultural e conhecedora de Borges, ela salienta que, às vezes, assim, na recepção de Borges, há essa ideia de que parece que Borges não teve uma vida prática que vale a menção. Ou seja, parece que o único que importa de Borges é a sua literatura. Certo? Ou seja, que Borges, o que teria importância na sua vida, seria as suas histórias de encontros com outros livros, as leais amizades literárias e algumas viagens. E que essa é uma visão muito caricatural de Borges, porque, na verdade, Borges vai construir a sua voz literária justamente através dessa sua vivência profunda da sua Buenos Aires, de toda a sua tradição e de trabalhar numa encruzilhada entre essa recuperação nostálgica de uma identidade argentina e de Buenos Aires com a ideia cosmopolita de uma Buenos Aires que está se transformando justamente nesse período dos anos 20, 30. Então, é importante ressaltar essa dimensão concreta do Borges, que foi buscar justamente a sua voz literária nessa pesquisa do jeito de falar do habitante da periferia da Buenos Aires. E é um pouco isso que vai estar reconstituindo no conto Nosso, o Sul. Ricardo Piglia, por exemplo, destaca isso como uma das principais características da escrita borjiana. Essa oralidade, essa forma como Borges construiu os seus escritos, não apenas a partir da leitura da literatura argentina, mas a partir de longas caminhadas que ele fazia pelos bairros. Ele, sozinho ou com os amigos, tinha o hábito de todas as noites passear pelos bairros e arrabaldes mais distantes de Buenos Aires. E essa oralidade que Piglia nos mostra que vai fazer o estilo de Borges, desde os seus primeiros contos, como O Homem da Esquina Rosada, que eu acho magistral, porque o personagem é apresentado através da sua voz. Há um narrador no interior de um armazém e eles ouvem a aproximação desse protagonista e a irrupção dele no interior do armazém. E a primeira referência a esse protagonista é que o homem se parecia à sua voz. Isso é magistral. Ou seja, é em Um Homem da Esquina Rosada que Borges faz isso. Ele apresenta o personagem pela sua voz. Ou seja, quando aqueles que estão no interior do armazém veem o protagonista, eles constatam que esse homem é semelhante à sua voz, que eles tinham conhecido antes, por ouvi-la, desde dentro do armazém, ele se aproximar do seu interior. Portanto, Borges percebe esse falar gauchesco como um efeito de estilo, uma retórica, um modo de narrar. E foi isso que ele foi buscar o saber. Saber como fala um homem é conhecer uma entonação, uma voz, uma sintaxe. E, de certa forma, para Borges é ter conhecido um destino. Então, esses traços, como a gente vai ver, vão estar muito presentes no sul de uma maneira singular, diferente. Então, é importante ficar com essa marca. Ou seja, para Borges, a figura do homem ligado ao culto, à coragem, ao duelo, à ruptura com a lei, é alguma coisa muito importante e que vai estar presente no conto sul. Aquilo que Piglia caracteriza como a gauchesca, que Borges buscou, através das suas andanças por Buenos Aires, ele que frequentou os bolichos, os armazéns, toda uma tradição onde ele encontra um modo de falar, que é também um modo de estar no mundo. O encontro com uma tradição narrativa da qual o Borges vai se apropriar e, a partir dela, ele vai construir e inserir sua voz narrativa. Então, essa noção de identidade nos permite ver que Borges é esse escritor que encontrou sua voz em um lugar, em um tempo. Ou seja, como Sarlo destacou, não existe escritor mais argentino que Borges. Ele se indagou, como ninguém, sobre a forma da literatura numa das margens do Ocidente. Bom, feito isso, eu acho que nós podemos passar para o conto e explorar aquilo que designam como essa noção de identidade. mais forte a ser trabalhada na abordagem que eu faço. E, como temos tempo, eu me propus aqui a ir acompanhando o conto e guiado pela observação de um pensador, Robert Sardello, que escreveu uma coisa que eu acho muito significativa e que a gente tem que estar sempre, pelo menos eu acho, para mim, presente quando a gente trabalha com literatura. E ele nos diz, Robert Sardello, que ler é uma forma de trabalho espiritual. Como tal, envolve corpo, mente, alma e espírito. Para ler, é necessário ceder aos encantamentos, assumi-los totalmente num ato de confiança ingênua, não muito diferente de ceder aos avanços de um amante. O livro não pode fazer seu trabalho diante de reservas, quando abordado, tendo-se em mente o que podemos tomar dele. A magia funciona ao penetrarmos nele. Um livro é uma forma de ler o mundo deixando-o agir sobre nós. Então, é com esse espírito que eu vou agora passar assim a leitura do conto, me detendo, lendo em diferentes ritmos, mas me detendo em algumas passagens. Certo? Bom, o conto sul, então, começa de seguinte maneira. O homem que desembarcou em Buenos Aires em 1871, chamava-se Johannes Dauman e era pastor da igreja evangélica. Em 1939, um de seus netos, Juan Dauman, era secretário de uma biblioteca municipal à Rua Córdoba e sentia-se profundamente argentino. Seu avô materno foi aquele Francisco Flores, do 2 de Infantaria de Linha, que morreu na fronteira de Buenos Aires, lanceado pelos índios de Catriel. Na discórdia de suas duas linhagens, Juan Dauman, talvez por impulso do sangue germânico, elegeu-a desse antepassado romântico ou de morte romântica. Um estojo com o daguerreótipo de um homem inexpressivo e barbudo, uma velha espada, a felicidade e a coragem de certas músicas, o hábito de estrofes do Martim Fierro, os anos, o fastio e a solidão, fomentaram esse criolismo, algo voluntário, mas nunca ostensivo. À custa de algumas privações, Dauman havia conseguido salvar a sede de uma instância no sul, que foi dos flores. Um dos hábitos de sua memória era a imagem dos eucaliptos balsâmicos e da ampla casa rosada, que certa vez havia sido carmesim. As tarefas e talvez a indolência o retinho na cidade. Verão após verão, contentava-se com a ideia abstrata de posse e com a certeza de que sua casa o estava esperando em um lugar preciso da planície. Nos últimos dias de fevereiro de 1939, alguma coisa lhe aconteceu. Esse é o primeiro parágrafo do conto, e aqui a gente tem coisas significativas para serem pontuadas. Bom, primeiro, essa... Na verdade, o conto começa falando do seu avô, que chegou em 1871, e depois, em 1939, o nosso personagem, um de seus netos, Juan Dalma, sentia-se profundamente argentino. Então, é uma passagem de tempo muito breve. E ele sente um dilema dividido entre suas duas origens e escolhe uma delas, ligado mais justamente a esse culto da coragem, a esse culto do campo. Isso é significativo aqui. E aqui surge justamente aquilo que eu falei, de um dos sentidos de identidade que a gente trabalha aqui, Juan Dalma tem como profissão exatamente aquela de Borges. Ele nos apresenta aqui o narrador. Dalma é secretário de uma biblioteca municipal. depois, todas as características aqui, ou seja, saber de Coro Martim Ferro, todo esse culto do criolismo, isso também remete a nosso autor, Borges. E é interessante, nesse primeiro parágrafo, que vai ser significativo para várias coisas que virão no conto, que é essa ideia, assim, de uma... como ele diz aqui, ele usa o termo indolência, ele tinha, com algumas reservas, conseguido salvar a sede de uma instância no sul, que foi da sua família, dos flores, mas essa fazenda era mais uma ideia abstrata. Ele tinha a ideia abstrata de posse e aquele vago desejo de um dia se dirigir a ela. E aí nós temos o final do parágrafo nos trazendo uma coisa importante, que é a questão do destino em Borges. Esse é um tema... Borges trabalha sempre muito forte com essa ideia de destino. Enfim, essa normalidade é rompida por alguma coisa que vai acontecer. Nos últimos dias de fevereiro de 1939, alguma coisa lhe aconteceu. Nós temos, então, que ver o que é isso. Continuemos, então. Cego às culpas. O destino pode ser desapiedado com as mínimas distrações. Dalman tinha obtido, essa tarde, um exemplar incompleto das mil e uma noites de Vail. Ávido para examinar esse achado, não esperou que descesse o elevador e subiu apressado às escadas. Algo na escuridão o rossou-lhe a fronte. Um morcego, um pássaro, na fisionomia da mulher que lhe abriu a porta, viu gravado o horror e a mão que passou na testa saiu vermelha de sangue. A aresta de um batente recém-pintado que alguém se esqueceu de fechar, tinha lhe feito essa ferida. Dalman conseguiu dormir, mas de madrugada acordara e desde aquela hora o sabor de todas as coisas foi atroz. A febre o desgastou e as ilustrações das mil e uma noites serviram para decorar pesadelos. Amigos e parentes o visitavam e com exagerado sorriso lhe repetiam que o achavam muito bem. Dalman ouvia-os com uma espécie de fraco estupor e surpreendia-lhe que não soubessem que estavam no inferno. Oito dias passaram como oito séculos. Uma tarde, um médico habitual apresentou-se com um novo médico e conduziram-no a uma clínica da rua Equador, porque era indispensável tirar-lhe uma radiografia. Dalman, no carro de praça que os levou, pensou que num quarto que não fosse o seu poderia afinal dormir. Sentiu-se feliz e conversador logo que chegou. Despiram-no e rasparam-lhe a cabeça prenderam-no a uma maca e iluminaram-no até a cegueira e a vertigem. Auscultaram-no e um homem mascarado cravou-lhe uma agulha no braço. Despertou com náuseas, vendado numa cela que tinha alguma coisa de poço e nos dias e noites que seguiram a operação pôde entender que apenas tinha estado até então num arrabalde do inferno. O gelo não deixava em sua boca um menor rastro de frescor. Nesses dias, Dalman odiou-se minuciosamente, odiou sua identidade, suas necessidades corporais, sua humilhação, a barba que lhe eriçava o rosto, sofreu com estoicismos curativos que eram muito dolorosos. Porém, quando o cirurgião lhe disse que estiver a ponto de morrer de uma septicemia, Dalman pôs-se a chorar, conduído de seu destino. As misérias físicas e a incessante previsão das noites ruins não lhe haviam deixado pensar em algo tão abstrato como a morte. No dia seguinte, o cirurgião disse-lhe que estava se recuperando e que brevemente poderia ir convalescer na estância. Por incrível que pareça, o dia prometido chegou. Aqui, o fundamental nesse parágrafo que configura essas duas leituras, e é aqui que começa, é fundamental a escolha desse livro. Ou seja, Borges tinha uma adoração para alguns livros, mas só um livro poderia aparecer aqui. Esse, As Mil e Uma Noites. E é em torno de alguma coisa que caracteriza As Mil e Uma Noites que Borges vai tramar essas duas histórias que estão uma entretecida dentro da outra. Ou seja, porque o que é As Mil e Uma Noites? Ele é, por excelência, aquele livro que remete à arte de narrar. Ou seja, o que temos em Mil e Uma Noites? A história de Charazade que sobrevive de um dia para o outro contando uma história. Certo? Ela interrompe aquela sequência de mulheres do sultão, o sultão todo final do dia escolhi uma mulher para passar a noite e toda aquela que ia sabia que no final dessa noite, no início do dia seguinte, ela seria sacrificada, seria morta. Então, por que que não pode ser o Don Quixote e alguns outros livros que são referências constantes, e sim As Mil e Uma Noites? Porque As Mil e Uma Noites é, de certa forma, esse livro que se celebra a arte de contar histórias, a função da arte de contar histórias. Ou seja, é a história de alguém que, ao contar uma história, vive mais um dia. E, de certa forma, nós precisamos, talvez, refletir um pouco mais sobre isso, porque nós estamos perdendo um pouco na nossa atual contemporaneidade, essa habilidade. Então, é fundamental. É esse livro aqui que vai ser como um trevo onde vão essas duas histórias que Borges apontou estar entrelaçadas. E duas curiosidades, aqui, é que, assim, exatamente isso que está acontecendo com o nosso personagem aqui, que o narrador nos mostra, aconteceu com Borges. Borges sofreu exatamente esse acidente aqui descrito. Isso que aconteceu com Dalman aqui, aconteceu com Borges. E Borges, de fato, esteve entre a vida e a morte e foi um acidente muito significativo na vida dele, que é logo depois de se recuperar disso que Borges empreende a produção dessa literatura, desses contos que vão ser justamente estar presentes no livro Ficções, no livro Aleph, ou seja, ele tem uma transformação do seu jeito de fazer literatura. Então, é curioso essa identidade, como Borges está utilizando aqui algo que aconteceu com ele e muito significativo, ele esteve entre a vida e a morte e traz isso aqui na história do conto. Certo? Bom, então, assim, ficando com esse registro das mil e uma noites, vamos continuar e ver de que maneira essa história segue. então, o nosso narrador continua aqui nos dizendo que a realidade gosta das simetrias e dos leve anacronismos. Dalman havia chegado à clínica num carro de praça e agora um carro de praça levava à estação Constituição, que fica ao sul de Buenos Aires. O primeiro frescor do outono, depois da opressão do verão, era como um símbolo natural de seu destino resgatado da morte e da febre. A cidade, às sete da manhã, não tinha perdido esse aspecto de casa velha que lhe infunde a noite. As ruas eram como amplos sagões, as praças como pátios. Dalman a reconhecia com felicidade e com um princípio de vertigem. Segundos antes que registrassem seus olhos, recordava as esquinas, os cartazes, as modestas diferenças de Buenos Aires. Na luz amarela do novo dia, todas as coisas regressavam a ele. Ninguém ignora que o sul começa do outro lado da rua Rivadávia. Dalman costumava repetir que isso não é uma convenção e que quem atravessa essa rua entra num mundo mais antigo e mais duro. Do carro, procurava entre a nova edificação, a janela de grades, a odrava, o arco da porta, o vestíbulo, o íntimo pátio. No hall da estação, percebeu que faltavam 30 minutos. Lembrou-se bruscamente de um café na Rua Brasil, a poucos metros da casa de Irigoyen. havia um enorme gato que se deixava acarinhar pelas pessoas como uma divindade desdenhosa. Entrou, aí estava o gato adormecido, pediu uma xícara de café, adoçou-o lentamente, experimentou-o. Esse prazer lhe tinha sido proibido na clínica e pensou, enquanto alisava a negra pelagem, que aquele contato era ilusório e que estavam como separados por uma vidraça, porque o homem vive no tempo, na sucessão, e o mágico animal na atualidade, na eternidade do instante. Há uma coisa interessante aqui, como o Borges, ou seja, o narrador aqui, nos traz sensações bem corporais, ou seja, do reencontro de Dalma com a sua cidade na estação. Ele se dá conta de que falta um bom tempo para o trem partir, o trem que vai levá-lo para o sul, e ele se lembra de um café. E nesse café, entre vários cafés, ele se lembra desse café onde há um gato. E ele, então, nosso personagem tem um contato com esse gato, faz um carinho nesse gato, mas pensa ao mesmo tempo que há uma distância, um abismo entre ele, Dalma, e o gato, porque ele, Dalma, vive no tempo, e o gato na eternidade do instante. Essa é uma marca importante para, através da qual o Borges está apontando para essa outra história. Ao longo da penúltima plataforma, o trem esperava. Dalma percorreu os vagões e deparou com um quase vazio. Acomodou na rede a mala, quando o trem arrancou, abriu-a e tirou, depois de certa vacilação, o primeiro tomo das Mil e Uma Noites. Viajar com esse livro, tão vinculado à história de sua desventura, era uma afirmação de que essa desdita havia sido anulada e um desafio alegre e secreto às frustradas forças do mal. Então, aqui reaparece As Mil e Uma Noites, nosso personagem vence, ou seja, reafirma-se contra as frustradas forças do mal justamente através do livro cujo entusiasmo provocou o acidente. Nas laterais do trem, a cidade desgarrava-se em subúrbios. Essa visão e depois a de jardins e chacras retardaram o princípio da leitura. A verdade é que Dalma leu pouco. A montanha de pedra-íma e o gênio que tinha jurado matar seu benfeitor eram, quem o nega, maravilhosos. Não muito mais, contudo, que amanhã e que o fato de ser. De novo, aqui é uma coisa muito forte em Borges, que é essa anteposição, conflito, muitas vezes, entre o mundo literário e o mundo concreto, real, que nós vivemos. ou seja, Dalma pegou o livro, isso foi um emblema da sua vitória contra as frustradas forças do mal, mas ele não lê, não se interessa muito porque a vida está plena. Ele está observando simplesmente o prazer de estar vivendo essa manhã e o fato de ser. A felicidade, como diz o texto, o distraía de Xerazade, de seus milagres supérfluos. Dalma fechava o livro e deixava-se simplesmente viver. Essa observação aqui de milagres supérfluos, diante desse grande milagre que é o estar vivo. Uma bela manhã, ele dentro do trem indo para o sul. depois vem o almoço, ou seja, vejam bem, todas as referências a coisas bem concretas que fazem o nosso cotidiano. O almoço foi outro prazer tranquilo e agradecido. E aí aparece no texto Dalman refletindo. E ele diz, amanhã acordarei na estância, pensava. E era como se há um tempo fossem dois homens. Aqui é uma marca interessante que Borges deixa pra nós, a questão do duplo. É como se ele fosse dois homens, o que avançava pelo dia outonal e pela geografia da pátria e o outro enclausurado numa clínica independente de metódicas criadagens. Viu casas de tijolos sem reboco, esquinadas e amplas, infinitamente encarando passar os trens. Viu cavalos nos terrosos caminhos, viu sangas e lagoas e fazenda, viu grandes nuvens luminosas que pareciam de mármore e todas essas coisas eram casuais, como sonhos da planície. Também acreditou reconhecer árvores e sementeiras que não puderam nomear porque seu direto conhecimento do campo era bastante inferior ao seu conhecimento nostálgico e literário. De novo aqui essa marca muito forte em Borges, ou seja, ao mesmo tempo que nosso personagem aqui está vivendo intensamente esse prazer de sensações corporais dadas pelos sentidos, por esse estar imerso na vida, Borges faz esse registro, nosso narrador aqui diz que acreditou reconhecer árvores, mas que ele não puderam nomear porque o conhecimento que ele tem do campo na verdade é inferior àquele conhecimento literário. Em dado momento dormiu e em seus sonhos estava o ímpeto do trem. Já o branco sol intolerável das doze do dia era o sol amarelo que precede o anoitecer e não tardaria a ser vermelho. Também o vagão era diferente, não era o que tinha sido inconstituição ao deixar a plataforma. A planície e as horas o haviam atravessado e transfigurado. Fora, a móvel sombra do vagão alongava-se em direção ao horizonte. Não turbavam a terra elementar nem povoações, nem outros sinais humanos. Tudo era vasto, mas ao mesmo tempo era íntimo e de alguma maneira secreto. No campo desmedido, às vezes, não havia nada a não ser um touro. A solidão era perfeita e talvez hostil. E Dalman pôde suspeitar que viajava ao passado e não só ao sul. Interessante esse tempo aqui que ele usa. E Dalman pôde suspeitar que viajava ao passado e não só ao sul. Dessa conjectura fantástica, distraiu o inspetor que, ao ver sua passagem, avisou-lhe que o trem não o deixaria na estação de sempre, senão em outra, um pouco anterior e quase desconhecida por Dalman. Aqui há uma coisa que o narrador traz, ou seja, que é interessante para a gente fazer essa marca dessas duas histórias sendo entrelaçadas. A solidão era perfeita e Dalman ali pôde suspeitar que viajava ao passado. E, súbito, em seguida, entra o inspetor que, de uma maneira bem pragmática, vê a sua passagem e lhe diz que esse trem não vai deixá-lo naquela estação, vai deixá-lo em uma antes. Ou seja, há um estranhamento aqui, alguma coisa diferente acontecendo. O trem parou com dificuldade, quase no meio do campo, do outro lado dos trilhos, ficava a estação que era pouco mais que uma plataforma com cobertura. De nenhum veículo dispunham, mas o chefe opinou que talvez pudesse conseguir um na casa de comércio que lhe indicou a umas dez, doze quadras. Dalman aceitou a caminhada como uma pequena aventura. Já se havia posto sol, mas o esplendor final exaltava a viva e silenciosa planície antes que apagasse a noite. Menos para não se cansar do que para fazer durar essas coisas, Dalman caminhava devagar, aspirando com grave felicidade o olor do trevo. O armazém já tinha sido vermelho vivo, mas os anos mitigaram para seu bem essa cor violenta. Algo em sua pobre arquitetura recordou-lhe uma gravura em aço, talvez de uma velha edição de Paulo e Virgínia. Atados ao palanque havia alguns cavalos. Dalman dentro acreditou reconhecer o proprietário, depois compreendeu que o enganara sua semelhança com um dos empregados da clínica. O homem, ouvido o caso, disse que faria com que lhe atrelassem a jardineira, para acrescentar outro fato aquele dia e parar a preencher esse tempo, Dalman resolveu comer no armazém. Aqui, de novo, a marca. Ou seja, Dalman acredita reconhecer o proprietário, mas depois ele se dá conta que era um engano que essa sensação de reconhecimento do proprietário, na verdade, era fruto da semelhança desse com um dos empregados da clínica. Bom, e aí a gente vai para o desfecho do conto e que temos a seguinte passagem. Numa mesa comiam e bebiam ruidosamente alguns rapagões nos quais Dalman, de início, não prestou atenção. No chão, encostado ao balcão, a cocorava se imóvel como uma coisa, um homem bastante velho. Essa frase é genial, no chão, encostado ao balcão, a cocorava-se imóvel como uma coisa, um homem bastante velho. Os muitos anos haviam-no reduzido e polido como as águas a uma pedra ou as gerações dos homens a um refrão. Era escuro, pequeno e ressequido e estava como fora do tempo numa eternidade. Dalman registrou com satisfação a faixa de pano na testa, o poncho de baeta, o amplo xiripá e a bota de potro e disse a si mesmo, rememorando inúteis discussões com pessoas dos partidos do norte ou com entre reianos, que gaúchos desses só restam no sul. Aqui, essa disposição, contraposição em relação ao norte e essa figura magistral que o nosso narrador traz aqui, que é a figura do gaúcho. E esse parágrafo termina afirmando gaúchos desses só restam no sul. Dalman está diante de um deles, que é quase como uma coisa. É interessante isso, como uma coisa. Dalman acomodou-se perto da janela, a escuridão foi se apoderando do campo, mas seu olor e seus rumores ainda lhe chegavam entre as grades. O proprietário trouxe-lhe sardinhas e depois carne assada. Dalman as engoliu com alguns copos de vinho tinto. Ocioso, degustava o áspero sabor e deixava vagar o olhar, já um pouco sonolento pelo local. A lâmpada de querosene pendia de uma das vigas. Os fregueses da outra mesa eram três. Dois pareciam peões de chácara, outro, de traços mestiços e desajeitados, bebia com um chapelão na cabeça. Dalman logo sentiu um leve roçar no rosto. Perto do copo ordinário de vidro turvo sobre uma das listras da toalha, havia uma bolinha de miolo de pão. Isso era tudo, mas alguém lhe atirara. Os da outra mesa pareciam alheios a ele. Dalman perplexo decidiu que nada tinha acontecido e abriu o volume das mil e uma noites. Aqui volta de novo as mil e uma noites, como para esconder a realidade. Outra bolinha atingiu poucos minutos depois e desta vez os peões riram. Dalman disse a si mesmo que não estava assustado, mas que seria um disparate para ele, um convalescente, deixar-se arrastar por desconhecidos a uma briga confusa. Resolveu sair. Já estava de pé quando o proprietário se aproximou dele e o exortou com voz alarmada. Senhor Dalman, não faça caso desses moços, que estão meio alegres. Dalman não estranhou que o outro agora o conhecesse, porém sentiu que essas palavras conciliadoras agravavam de fato a situação. Antes, a provocação dos peões era um rosto acidental, quase a ninguém. Agora ia contra ele e contra seu nome e o saberiam os vizinhos. Dalman afastou para um lado o proprietário, enfrentou os peões e perguntou-lhes o que andavam procurando. Notável aqui, como esse crescendo de uma situação, de uma tensão, e toda diferença aqui é justamente o momento em que Dalman se surpreende ao ser chamado pelo seu nome. Ou seja, isso coloca as coisas num outro patamar. A ideia inicial dele se levantar era sair como um convalescente, não entrar numa briga com, ainda mais, uma briga com desconhecidos. Então, é genial como Borges constrói essa situação aqui de uma maneira magistral. O compadrito da cara mestiça ergueu-se cambaleando. A um passo de Juan Dalman, injuriou-o a gritos como se estivesse muito longe. Brincava de exagerar sua bebedeira e esse exagero era uma ferocidade e uma zombaria. Entre palavras ofensivas e obscenidades, atirou para o ar um facão, seguiu com os olhos, aparou-o e convidou Dalman a brigar. O proprietário objetou com trêmula a voz que Dalman estava desarmado. Nesse instante algo imprevisível ocorreu. Lembram daquela registro da figura que era como uma coisa? Bom, segue o conto. De um canto, o velho gaúcho estático no qual Dalman viu um signo do sul, do sul que era seu, atirou-lhe uma daga desembainhada que veio cair aos seus pés. Era como se o sul tivesse resolvido que Dalman aceitasse o duelo. Dalman inclinou-se para recolher a adaga e sentiu duas coisas. A primeira, que esse ato quase instintivo o comprometia a lutar. A segunda, que a arma, em sua mão inábil, não serviria para defendê-lo, mas para justificar que o matassem. Certa vez havia brincado com um punhal, como todos os homens, porém, sua esgrima não passava de uma noção de que os para dentro. Não teriam permitido na clínica que me acontecessem essas coisas, pensou. De novo, o pensamento do nosso personagem e a clínica. Não teriam permitido na clínica que me acontecessem essas coisas, pensou. Vamos saindo, disse o outro. Saíram. E se em Dalman não havia esperança, tampouco havia temor. Sentiu a transpor um umbral que morrer em uma briga faca a céu aberto e atacando, teria sido uma libertação para ele, uma felicidade e uma festa na primeira noite da clínica quando lhe cravaram a agulha. Sentiu que se ele tivesse podido escolher ou sonhar sua morte, esta é a morte que teria escolhido ou sonhado. Dalman impunha com firmeza a faca que provavelmente não saberá manejar e sai a planície. E assim termina o nosso conto. Ou seja, com algo que é marcante em Borges, que é a história dos duelos, da briga à faca. e então nós temos aqui assim a história, uma história, como Borges nos disse, que pode ser lida como fatos novelescos e a história que pode ser lida de outra maneira. E é marcante então essa figura que logo que surge o nosso narrador apresenta como uma coisa ele está agachado junto à parede do balcão e depois é essa coisa que vai jogar a daga para Dalman se ver comprometido com a inescapável situação de ter que duelar. E o conto termina com essa magistral frase Dalman empunha com firmeza a faca que provavelmente não saberá manejar e sai a planície. Piglia no texto laboratório do escritor nas suas teses sobre o conto nos diz que o conto é uma narrativa que encerra uma história secreta não se trata de um sentido oculto que depende da interpretação o enigma não é senão uma história que se conta de modo enigmático a estratégia da narrativa está posta a serviço dessa narrativa cifrada como contar uma história enquanto se está contando outra essa pergunta sintetiza os e é exatamente isso que nós acompanhamos nesse conto a história cifrada se dá toda através das mil e uma noites ou seja tudo isso que nós acompanhamos ou seja Dalman está recriando o espírito das mil e uma noites ao criar a cada dia uma história ou seja nós pudemos ler essa história nesses dois registros como fato novelesco e na verdade essa história secreta que é a história de que Dalman nunca saiu da clínica Dalman precisa desenvolver um sentido para aquilo que ele está vivendo de modo dramático e ele faz isso através do poder da narrativa claro que não aí utilizando as histórias das mil e uma noites mas fazendo da dessa matriz das mil e uma noites a cadeia de histórias que permitem a ele criar um uma uma identidade para ele valorosa dentro de tudo aquilo que é seus valores referenciais que é o sul o valor do gaúcho a sua identidade com um dos lados da sua família que está ligado a essa instância no sul que era uma ideia abstrata como nós vimos lá no começo do conto então essa história secreta que é a chave a forma do conto é que essa outra maneira que o que o conto pode ser lido é que nós não tivemos esses fatos novelescos acontecendo né a não ser na própria imaginação do Dalma que como recurso né de sobrevivência assim como Xerazade desenvolve histórias com aquilo que é a sua a a os valores que ele cultiva os valores ligados a esse imaginário do homem gaúcho né ou seja numa primeira leitura nós temos a leitura de fatos novelescos e dentro dessa história essa história que vai sendo cifrada por pequenas marcações ao longo do conto e que tem sempre como referência as mil e uma noites ou seja Dalman desenvolve narrativas para sobreviver para viver um dia a mais né enquanto está na verdade num leito de cama né há várias vacas progressivas no conto que vão nos conduzindo a isso né e uma delas importante é quando ao final do conto o dono pronuncia o dono do armazém pronuncia o nome de Dalman né a partir desse momento Dalman se vê comprometido não podendo sair daquela situação né e eu acho que assim eu gostaria de salientar esse sentido de identidade né que nós construímos através da narração que fazemos de nós mesmos certo Dalman nessa situação delicada em que se encontrava né encontrou o recurso a manter a sua a sua própria identidade através dessa fabulação né da sua identidade ideal e na verdade eu acho que esse sentido de uma identidade que é construída através da narração que nós fazemos de nós mesmos para nós e para os outros é o sentido que Borges trabalha muito nos seus contos ou seja uma identidade que é sempre feita em relação com o outro mesmo que no fundo eu esteja narrando para mim mesmo como é o caso do nosso personagem que está na verdade numa situação dramática num leito de hospital né e que consegue construir um sentido né de vida para si e que tem sua marca no duelo e o duelo é alguma coisa muito forte nos contos de Borges algo que vai estar sempre presente porque o duelo como ressaltou o escritor e crítico Allan Poe está muito presente né nos contos de Borges eu gostaria de fazer aqui uma contraprova disso que Borges mostra nesse conto com o conto Os Teólogos né que aparece no livro Aleph né bom qual é o argumento do conto Os Teólogos tá a história é muito simples são dois teólogos um herético né e outro ortodoxo esse herético vai ser condenado pelo ortodoxo João de Panômia é condenado ao fogo por Aureliano este por sua vez em um incidente vai morrer da mesma maneira que morreu João de Panômia João de Panômia foi queimado vivo e Aureliano vai encontrar essa mesma morte e agora vem o que nos interessa Borges vai finalizar essa história dizendo que ela só pode ser narrada como através de metáforas porque ela se passa no céu onde não há tempo diz o narrador que abre aspas né o texto talvez fosse oportuno dizer que Aureliano conversou com Deus e que este se interessa tão pouco por diferenças religiosas que o tomou por João de Panômia o grande inimigo em vida de Aureliano isto entretanto insinuaria uma confusão na mente divina mais correto é dizer que no paraíso Aureliano soube que para a insondável divindade ele e João de Panômia o ortodoxo e o herói o aborrecedor e o aborrecido o acusador e a vítima formavam uma só pessoa não é magistral isso ou seja dois homens que passaram o tempo todo nessa relação são agora surpreendidos aureliano principalmente que era o que perseguia João de Panômia como sendo a mesma pessoa aos olhos de Deus essa descrição que Borges faz ao final do conto os teólogos me faz pensar muito nessa concepção de eu que nós aqui temos na modernidade a partir de Descartes desse eu como algo encerrado em si que nos fundamenta e tudo mais é incerto aliás Descartes é um autor um filósofo muito pouco referenciado por Borges e em contraposição eu penso que Borges elabora um sentido de identidade pessoal que se forma pela troca pela oportunidade de encontro com o diferente com esse fundamento da capacidade de nós narrarmos de criarmos um sentido através da narrativa que a gente constrói para nós mesmos e com os outros e é isso que eu acho que o conto sul salienta de forma muito forte através da situação dramática de Dalman nesse livro de Alain Pouso o fator Borges Alain Pouso afirma isso que Dalman nunca teve uma faca em suas mãos e vai doilar que é um acontecimento que se impõe sem apelo como uma necessidade ou um destino Alain Pouso nos diz que é possível que o duelo não tenha sentido para Dalman mas o duelo dá um sentido ele introduz um princípio de ordem lá onde antes não havia senão o caos ou automatismos ele confere plenitude a uma vida ele reorganiza o passado ele faz remontar a superfície ou melhor inventa as forças secretas que colocam imperceptivelmente em movimento uma experiência então essa própria ideia do duelo como uma ou seja em Borges como um encontro com o outro e Dalman na sua solidão de um de um quarto imaginariamente fabulou tudo isso o destino que ele queria o destino que ele desejava e essa marca de as mil e uma noites presente aí nesse conto é muito forte desse sentido da identidade como um processo relacional certo rompendo um pouco essa noção do eu como alguma coisa encapsulada essa noção que eu apontei aqui como mais ligada a essa concepção que surge a partir de Descartes ou seja esse eu que é fonte de significado de si mesmo e de todas as coisas e eu acho que esse eu de certa forma solitário e Borges absolutamente não se coaduna com essa concepção de eu solipsista e como fundador de todas as coisas né ou seja Borges trabalha esse sentido de que nós construímos nossa identidade através das nossas relações e aí volta para essa coisa tão importante em Borges que foi a amizade né a amizade não só com seus amigos de carne e osso mas também com os livros através dos quais ele dialogava né e hoje eu acho que é preciso reforçar isso no momento em que a gente vive um momento tão triste no mundo né onde justamente a capacidade de diálogo de interagir com os outros e construir sentidos a partir do coletivo e do comum é uma coisa cada vez mais rara essa transformação que nós vivemos sobre o vetor do neoliberalismo né onde a gente vale como capital humano né onde na verdade a ideia é que o eu se transforme num eu empresarial isso é muito empobrecedor da nossa experiência de vida ou seja e eu acho que Borges quando nos mostra em um conto como esse o poder mágico de um livro como as mil e uma noites que engendra esse movimento em Dalman né ou seja a história dentro da história é que Dalman viveu essas experiências na sua fabulação como uma forma de lidar com isso eu gostaria de terminar aqui com um texto né que eu encontrei e que eu acho que tem muito a ver com esse momento né e um texto de Gilles Deleuze é um parágrafo pra gente começar a debater um pouco um texto que Gilles Deleuze escreveu em 1977 dizia ele por muito que se mantenha poderoso em muitos países o velho fascismo não é o novo fascismo atual estão a preparar nos outros fascismos é todo um neofascismo que se está a instalar e a vista do qual o antigo fascismo faz figura de folclore em vez de ser uma política e uma economia da guerra o neofascismo é um é um consenso mundial em torno da segurança da gestão de uma paz entre aspas não menos terrível com organização consertada de todos os pequenos medos de todas as pequenas angústias que fazem de nós outros tantos microfascistas encarregados de sufocar cada coisa cada rosto cada palavra um pouco forte na sua rua no seu bairro na sua sala de cinema é isso obrigado obrigado Tom final apoteótico triste mas pelo menos precisa ter um certo apelo visionário que isso tenha sido escrito em 77 pois é em 1977 Deleuze escreve isso e genial bom eu vou te fazer uma uma pergunta que é que é para já encaminhar alguns assuntos do que eu vou tentar falar amanhã a tua hipótese é o seguinte a tua hipótese de leitura uma delas para esse conto é bom isso de fato não aconteceu ao personagem o personagem está confabulando uma identidade narrativa para ele nessa identificação de uma de um episódio ficcional possível que tem a marca da ancestralidade do lado materno dele que é essa identificação com o sul os valores do sul então na filosofia a gente sabe que a noção de identidade pessoal pelo menos para alguns está muito ligada da ideia da narrativa McIntyre e assim por diante mas o lugar da narrativa o lugar da ficção na construção da identidade pessoal é sempre o lugar das possibilidades a ficção é o lugar das possibilidades é o lugar das possibilhas é o lugar da enumeração vamos dizer assim de alternativas para essas identidades só que quando esse cara se põe a fazer a narrativa construir a identidade narrativa da sua vida essas narrativas estão sempre marcadas não pela modalidade da possibilidade mas pela modalidade da necessidade ou seja daquelas coisas que o destino colocou nessa ficção então é muito engraçado que ao final do conto o personagem se diz sem esperança e sem temor o slogan latino daquilo que é o reconhecimento da inevitabilidade das coisas ou seja eu encaro um mundo sem esperança e sem temor ou seja sobre a égide daquilo que vai acontecer independente da minha vontade independente dos planos que eu tenho então e essa coisa do destino essa coisa da marca da necessidade é sempre uma constante é uma constante nos textos do Borges então o que eu acho engraçado é o seguinte aí a minha pergunta vai agora poxa por um lado você tem a identidade construída pela narrativa ok eu acho que é isso mesmo você está certo eu acho que o Borges é um cara que dentre as opções de teorias da identidade pessoal na filosofia ele estaria no campo dos narrativistas então por exemplo do campo das possibilidades só que na hora de narrar a modalidade que rege não é a possibilidade é a necessidade como é que como é que isso talvez seja o charme do Borges como é que tu vê essa coisa quer dizer a identidade narrativa é o campo do possível mas quando tu narra tu está preso à necessidade está preso à inevitabilidade está preso ao fato que você tem que encarar essa identidade narrativa sem esperança e sem temor bom vamos lá agora dá uma oportunidade assim para a gente destacar algumas coisas falar de tentar responder a tua pergunta que é bem interessante porque pega esse paradoxo entre possibilidade necessidade e destino bom eu acho que assim o fantástico desse conto uma das coisas geniais é que assim de certa forma Borges está fazendo aqui uma uma homenagem ao ao livro as minhas noites ou seja é uma grande homenagem as minhas noites porque ou seja aquilo que é o motivo que faz o nosso personagem sofrer o acidente ou seja ele não se ele não se contém e não vai esperar o elevador quer subir correndo para entrar em casa e ler o livro e inesperadamente acontece isso ele bate ele não se dá conta do que que aconteceu e aí entra essa ideia do destino que o destino sabe brincar essa coisa de jogo eu acho que eu acho que eu acho que Borges tem assim a sabedoria uma sabedoria com uma dimensão de ceticismo também e é uma coisa ambígua de se dar conta de que assim de alguma forma existe como que uma moldura dentro da qual as nossas vidas transcorrem ocorrem e essa figura então é muito forte para ele é do destino o problema é que nós não sabemos do nosso destino ou seja eu acho que aí a partir desse fato assim Borges sabe brincar e construir com isso porque eu também não sei e me pergunto se Borges é alguém que acredita piamente no destino porque essa é uma ou seja nessa encruzilhada de nossa de cultura ocidental da nossa cultura o destino vem muito ligado aos gregos mas a gente tem outras influências também que são muito fortes então eu não sei o quanto Borges utiliza o destino como um recurso narrativo muito forte e o quanto ele acredita de fato no destino mas eu acho que ou seja Borges está sempre trabalhando com um espaço de possibilidade de alguma coisa que é a irrupção do novo do diferente e ao mesmo tempo é paradoxal porque assim nesse conto por exemplo tudo que nosso personagem queria era ir algum dia para o sul ou seja certo de alguma forma ele vai realizar isso mas de uma maneira que é completamente inesperada e anômala a sua vontade e aí talvez a gente pudesse se indagar sobre essa emergência do destino entrando e conduzindo ele porque assim a própria ideia do das mil e uma noites se a gente pensar carrega estou pensando agora acho que assim um elemento de um elemento de de referência a que o destino é algo que nós podemos transformar ou seja se voltarmos para a ideia do de xerazade ou seja como é que ela altera o seu destino ela sabe que toda mulher que é escolhida pelo sultão viverá uma noite de amor sexo com o sultão e na manhã seguinte não terá mais utilidade para o sultão e será sacrificada e xerazade rompe com esse destino através justamente da capacidade de narrar e e aí remetendo isso para o interior do conto onde a história de dauman é um elogio ao ao livro as mil e uma noites nós encontramos que assim a dauman mesmo nessa situação né seja que vai levá-lo né nós podemos né a morte né ele está construindo né um sentido para si né um sentido para si que remete a tudo aquilo que ele valoriza que são aqueles valores do sul né e é justamente aquela figura né do gaúcho encostado que é uma coisa né e isso é incrível né essa forma como Borges é genial ele descreve aquela aquele gaúcho né e a marca ali é uma coisa e você continua a ler e passa um parágrafo e no outro aquela coisa é o fator que desencadeia né o clímax do conto aquela coisa joga uma adaga né e e faz com que Dalma realize aquilo que no fundo ele deseja né ou seja a ideia de de incorporar de vivenciar esse ideal do sul que ele de alguma forma procurava cultuar na sua vida né não sei acho que tangenciei um pouco a tua pergunta em resumo o que tu tá me dizendo é que entre necessidade e possibilidade o Borges sempre tá no time da possibilidade vamos dizer assim que mesmo no caso onde você tem uma determinação do destino né tu tá lendo isso como sendo um elogio das mil e uma noites exatamente do personagem que escapa ao seu destino contando histórias ou seja escapa a necessidade por intermédio da possibilidade exato né então o Borges seria menos fatalista do que eu tô imaginando que ele é quer dizer né eu acho que sim se a gente pegar essa referência aqui se nós lermos o sul como um conto que é uma homenagem magistral no interior do conto ao que é o sentido de as mil e uma noites ou seja né então eu acho que é isso que o Borges tá fazendo né maravilha então eu quero te agradecer muito a tua participação aqui obrigado certamente essa palestra ela vai 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 estar disponível para os nossos ouvintes aí o pessoal que quiser ler ou ouvir o sul já tem uma boa referência coisa tu narraste para nós aqui o conto inteiro hoje né isso é um serviço à humanidade que tu acabaste de fazer ou seja né os caras vão acabar entrando a tua palestra e vão ler ouvir obrigado o sul do começo ao fim muito obrigado que venham as próximas obrigado obrigado eu agradeço a oportunidade de estar aqui e pois é foi uma escolha que eu fiz eu acho que o conto é curto e eu acho que acompanhar a história pontuando esses aspectos principais seria uma oportunidade de né a gente vivenciar esse conto naquela ideia do do Robert Sardello que eu citei no começo né então muito obrigado obrigado a toda a equipe aqui a todos vocês e foi um prazer muito grande estar aqui hoje obrigado